Música 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 Ô meu, tá tudo parado lá, meu, como vai vir pra cá? Não fala nada Sempre eu cago pra Ciri e ninguém falou nada Chama alguém o responsável por aí Vai falar com ele Eu irmão, sou a diretor da Torcida Jovem O material tá ali esperando eu vim comprar os ingredientes pra não a gente tá com o material, aí eu vou pegar as caixas aí, todo mundo tá lá esperando a material, e não quer vender? ó, eu quero 5, eu gosto mas sempre eu compro, eu sou diretor da torcida, sempre eu compro porque só hoje que é diferente não, sempre eu comprei? tem que um por um vir aqui comprar todo mundo tá esperando, a polícia mandou ir comprar logo pra poder cruzar, agora vai ficar embaçando ai que palhaçada do caralho, essa merda, por que você fez essa porra então? federação do caralho, essa porra do caralho, essa merda do caralho tem nada de sistema, nada, 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 Rachid agora, porque essa administração do São Paulo está sendo ridícula porque o sistema está no ar, querem só vender inteira, por quê? Por conta dos 10%? quem te vai pagar pra eles? os policiais lá em cima na entrada, eles falaram que quem não tiver com a carteira de torcedor também pode entrar na amarela aqui eles estão falando que não, mas eles falaram que lá pode entrar sim, na amarela mesmo sem ter o cartão não estando caracterizado como torcedor informizado pode entrar pode falar com a polícia é, se pode entrar, pode entrar, pô pode ah, então chama o seu supervisor e fala que ela está lá com o comandante da polícia calhaçada compa aí, velho, já tá ele falou que pode entrar você acabou de falar do policial, velho então arruma essa porra, cara ele fala uma coisa, outro fala a outra fala com a sua supervisora cadê a supervisora? cadê a supervisora? porque que ele falou que pode entrar? chamou ela aí, então, faz favor por favor, eu acabei de ir ali falar com o policial Eu vou pro batalhão da polícia e falo que pode. Que porra do caralho. E como que ele fala que pode entrar? Então se pode, como eu vou entrar sem comprar? Mas se o polícia falar que eu posso entrar? E por que pode entrar sem? Como vocês não sabem? Vocês não trabalham em conjunto? Não trabalham em conjunto, Morumbi? Esse lixo desse Morumbi não trabalha em conjunto? Não trabalha em conjunto? Cada um fala uma palhaçada diferente. Que próximo? Eu quero comprar um ingresso. Não, eu quero amarelo. O cara falou que pode entrar, meu. O policial falou que pode entrar. Eu quero amarelo. Próximo, por favor. Esse aqui tem 12, tem 13 anos. É inteira. É meia? Porque eu tô com a RG dele. Olha, a mina... Ela se informa na hora. Qual o tamanho do colega? Aqui ele, aqui, ó. Qual o tamanho do colega? Amanhã não quer dar. Talvez 21. A... Aonde? Na federação Na amarela sua cadeirinha da federação Agora vermelha Você vai na cadeirinha Porra de cadeirinha da federação Eu vou pra onde eu quero O seguinte Compraram que bancada vermelha Eu e meu pai aqui ó Não puder me entrar porque eu sou da torcida e da jovem Agora eu tenho que trocar o ingresso Não quiseram trocar, eu tive que vender pro pessoal Como um cambista Agora eu tenho que pegar a fila duas vezes já Calhaçado, só fora da federação Não sei mano A fila tá lá atrás já cara Falta sei lá meia hora pra começar o jogo aí Pra variar, tamo sendo zoado Olha a bilheteria da portuguesa lá Tá tudo vazio O São Paulo deixou a parte grande Com um monte de bilheteria pra portuguesa Porra meu, aí a gente aqui tudo apertado velho Que fila hein, que que é isso? Tá doado hein, tá doado Ela tá doado Não, peraí Ela tá doada Ela tá doado Não, peraí Você vai guardar inteira, meu Tem 10 anos, cara Ela forçou mesmo Alguém fala que tem que fazer o comprovante isso daqui Boa criança, meu Quê que é isso? Eu quero meia dele Você está atrasando o pessoal Pelo amor de Deus Meu, ele tem 10 anos Meu, ele tem 10 anos Qualquer criança, 10 anos, tudo aqui Você está apresentando o Ceará Não, mas ele vai corrigir aí Nem o documento dele, você é louco Sacanagem isso aí Infelizmente, cara Cobra inteira aí Você é corintiano, hein Já vem de sair daqui, manda eu vir pra cá Agora eu vou pra lá, porque a família é ali Mas ela tem? Pelo amor de Deus, moça Bagunça, bagunça Generalizada, falta de respeito Falta de respeito Para isso, nada lá Não precisa apresentar nada lá, né Piada, velho Piada, piada Declaração? Declaração da escola? A menina não... Começou a aula Não começou as aulas Pelo amor de Deus Tem um monte de gente pressionando aqui Tem carteirinha de 10.800 Você está bem aí, né Mas aqui tem um monte de gente pressionando, meu O tumulto que está em cima Pô, está maior tumulto, meu Não começou as aulas aí Como vai ter declaração se não começou as aulas? É? Como? Não tem? Não começou as aulas que ele nem... Muita vida O inferno Saudade da própria vida Na vila não é só Cadê a federação aqui, caralho? As aulas aí, meu Calma, calma É outro menino aí É outro menino Esquece a RG, meu Me dá uns investos caras, meu Vai tomar do peitão desorganizada, né Que desorganização esse Morumbi, essa merda, viu Nossa, porra Nossa, a vila é pequenininha, mas é bem organizada Vai passar onde? 30 de março de 2008 Logo pronto, não, mano Eu? Sou eu Esse daí sou eu Precisa do meu RG? Esse daí Esse daí é um moleque de 6 anos É isso aí que você deu aí no Brasil, ó Visitantes no estádio do filho da puta Aqui que botaram que o outro não tem condição Isso aqui, ó 300 caras, duas bilheterias Nenhum policial nessa merda Bota aí, eu quero ver depois na internet Muito bom É isso aí, caralhe FALSE FALSE Parece Aê, Rashid, é safadeira esse bagulho aqui, ó. Passa pra imprensa. Eu ativaria o que estão fazendo com nós, meu turban. Não colocaram ingresso lá na sede, lá. Olha o que estão fazendo aí. Tem criança, tem mulher no bagulho, certo? Só tem filha da puta na federação. Vai, vai, vai.